Música Primeira Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência debate a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. O programa Saúde na Escola continua com as capacitações de mais de 40 profissionais. A audiência na Câmara de Vereadores de Juí debate a implantação de um novo centro de registros automotores. Parceria entre OAB e Delegacia de Polícia Civil leva até as escolas palestras sobre o uso de drogas. Estes são alguns dos destaques que você acompanha no Jornal das Seis desta sexta-feira, 22 de agosto, que está entrando no ar. Olá, boa noite. Durante esta quarta-feira, aconteceu a primeira Conferência Municipal e a quinta edição regional da Pessoa com Deficiência. O evento foi realizado no Centro Evangelico e a programação contou até com apresentação artística do Grupo de Teatro da APAI e Juí. Avaliar e discutir as propostas de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência de Juí e região foi o objetivo da primeira Conferência Municipal e quinta edição regional da Pessoa com Deficiência. O evento aconteceu durante toda a quarta-feira, dia 20 de agosto, no Centro Evangelico de Juí. Um dos destaques feitos pela presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Elizabeth Preto, foi referente à inclusão dos jovens no mercado de trabalho. A importância da atuação dos conselhos nos municípios foi apresentada como um avanço para as políticas públicas da classe. É um tema que está em alta, né? E a procura é muito grande do deficiente de saber as coisas, o que ele tem direito, onde ele encontra e o que fazer para ajudar um portador de deficiência. O evento contou até com uma apresentação artística. O Grupo Movidos pela Arte da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Juí, mostrou aos representantes dos mais de 20 municípios presentes o preço de um sorriso. E esse é o momento, então, de todos nós estarmos juntos, tanto a pessoa com deficiência física, a deficiência intelectual, a deficiência auditiva. É o momento, então, de parar, discutir e ver ações, né? Para cada vez mais, então, essas pessoas estarem integradas e incluídas na nossa sociedade. Juntamente com as conferências, a PAI lançou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2014. A programação iniciou ontem e se estende até a próxima quinta-feira, dia 28 de agosto. Na quarta-feira, nós vamos comemorar o aniversário da PAI. A PAI, ela completa, então, os seus 44 anos no dia 28. Na quinta-feira, a gente tem o almoço e encerramos, então, ao invés do dia 28, no dia 29, também com um evento com a Iquitanita, que aí, então, o Camilo trará os cavalos pela manhã para, então, fazer a atividade com os nossos alunos. E como um dos principais temas debatidos na conferência foi a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, vale ressaltar que Ijuí possui cerca de 7 mil deficientes e, destes, apenas 131 estão empregados. Daí surge, então, a importância de debater sobre as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. E agora a gente fala sobre saúde e educação. Desde o mês de maio, profissionais da área da saúde estão sendo capacitados através do programa Saúde na Escola, o PSE. A capacitação acontece toda segunda noite na Secretaria Municipal de Saúde. Depois da formação, os profissionais vão até as escolas e colocam em prática tudo o que aprenderam durante a capacitação. O programa Saúde na Escola é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação. Em Ijuí, mais de 40 profissionais estão sendo capacitados. Ivanice é nutricionista e também coordenadora do programa. Segundo ela, o PSE busca incentivar os alunos à prática de uma alimentação saudável. Nós estamos com uma formação continuada de profissionais da saúde do município, educação e escola. O objetivo principal é integrar a integração dessas duas instituições, educação e escola. Com ações voltadas aos alunos, com o objetivo de promoção, prevenção, cuidado com a saúde desses educandos. Em Ijuí, as ações de segurança alimentar e alimentação saudável são repassadas a mais de 3.700 alunos das 21 escolas públicas que integram o programa. Para a coordenadora, o retorno dos alunos está sendo positivo. Antes, a saúde não estava tão próxima da escola. Então, assim, os profissionais da saúde vão até a escola, que é os seus territórios, identifica os problemas, as dificuldades. Então, esses alunos, eles são encaminhados para a sua unidade de referência do município, onde vão estar, então, verificando, consultando, prevenindo. Então, assim, está sendo bem interessante o retorno dos alunos quanto a isso. As ações, então, são de prevenção, as doenças, DST, AIDS, gravidez na adolescência. Eles aprendem a se cuidar. Também uma alimentação saudável. Então, são várias ações voltadas para a saúde desses educandos, com a união da escola e da saúde. O curso iniciado em maio tem o término previsto para setembro, com entrega de certificado de conclusão da qualificação. E uma audiência pública, realizada na tarde de quarta-feira, dia 20, na Câmara de Vereadores de Ijuí, discutiu a implantação de um novo posto do Centro de Registro de Veículos Automotores, o CRVA de Ijuí. O evento contou com a presença do chefe da Divisão de Registro de Veículos do DETRAN, Túlio Felipe Verde Filho. A polêmica gira em torno das reclamações feitas pela comunidade sobre as inadequações do atual CRVA de Ijuí. A audiência pública levou a comunidade à Câmara de Vereadores de Ijuí, na tarde de quarta-feira. Solicitada pela Comissão Especial para a Implantação de um segundo Centro de Registro de Veículos Automotores, teve a presença do chefe da Divisão de Veículos do DETRAN, engenheiro Júlio Verde. O evento, de acordo com o presidente da comissão, César Busnello, serviu para esclarecer as principais dúvidas referentes à questão em debate. Se é que o serviço está sendo prestado a contento, ou se é que nós vamos fazer um movimento de buscar um novo CRVA aqui para Ijuí. Vamos ouvir a comunidade, vamos ouvir os técnicos do DETRAN, é para isso que é audiência pública. A solicitação de instalação de uma segunda unidade do CRVA no município partiu da comunidade. Questões como horário de atendimento reduzido, más condições na estrutura física à população em dias de sol e chuva e o número de funcionários para realizar os atendimentos foram as principais reclamações recebidas pela comissão. Conforme o engenheiro Túlio, a possibilidade de instalação de um novo centro de registro de veículos automotores no município foi totalmente descartada. O DETRAN precisa seguir o que diz a Corrigidoria Geral de Justiça, então não há perspectiva de abrir outro posto, outro CRVA em Ijuí, salvo se a Corrigidoria Geral de Justiça nomear outro oficial de justiça em Ijuí. Debatidos os principais pontos referentes à implantação de um novo CRVA, a comunidade manifestou seus descontentamentos com o atual espaço e ouviu os argumentos do representante do DETRAN. Conforme Túlio, em 30 dias será convocada outra audiência pública em Porto Alegre, porém, contará com a presença do responsável pelo CRVA de Ijuí e também com três representantes da comunidade. E agora a gente fala de tradicionalismo. A centelha do fogo simbólico da pátria chegou a Ijuí no final da tarde desta terça-feira, dia 19. A chama foi conduzida pela Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, liderada pelo coronel Álvaro Raul da Cruz Ferreira, que este ano destaca o tema Meu Jeito de Ser Brasileiro, uma homenagem a Lupicínio Rodrigues e, como tema nacional, Amazônia, Patrimônio Brasileiro. Centenas de pessoas acompanharam a cerimônia de recepção da chama. São quatro centelhas que estão percorrendo o interior do Estado. Depois da recepção, o fogo simbólico da pátria foi conduzido até o Colégio Militar Tiradentes, onde permanece até o dia 1º de setembro, quando retorna à Praça da República no momento da abertura da Semana da Pátria. E na tarde desta quinta-feira foi realizada uma audiência pública na Promotoria de Justiça aqui de Ijuí. A audiência serviu para debater sobre a criação de um aterro sanitário no município. Participaram da audiência representantes de entidades relacionadas ao meio ambiente, também representantes do Executivo e Legislativo Municipal, além da comunidade de Ijuí e de municípios vizinhos. A promotora de Olinda Ranush foi quem iniciou o debate, trazendo dados sobre a questão dos resíduos sólidos, que, segundo ela, há muitos anos vem sendo debatido no município. O principal objetivo da audiência foi o de ouvir a opinião da comunidade para, posteriormente, tomar uma decisão sobre o assunto. Durante a audiência foram ouvidas também as opiniões do prefeito de Ijuí, secretário do meio ambiente, além de outras entidades do município. Mas, pela complexidade do assunto, nenhuma decisão foi tomada durante a audiência. O próximo passo é uma reunião interna com as entidades representativas do município para que, em conjunto, tomem uma decisão. Depois da conclusão, um ofício deve ser enviado à promotoria a fim de divulgar à comunidade a posição final sobre o assunto. E você confere a seguir aqui no Jornal das Seis uma parceria entre a OAB de Ijuí e a Delegacia de Polícia, que vai levar até as escolas palestras sobre o uso de drogas. Tem também uma matéria especial sobre acessibilidade. Não saia daí, a gente já volta. Música 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 Música